Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Heriberto Leão comemorou o final feliz do seu personagem Samuel, de o outro lado do paraíso, concedo, Rafael Zulu, e comentou sobre a cena do beijo do casal que foi ao ar essa semana após eles se reconciliarem. Tudo é sobre o amor. A grande mensagem da novela é o amor, que tem um poder absurdo. O Samuel ama o Cido, o Cido ama o Samuel e foi uma grande honra poder fazer aquela cena com o Rafael Zulu, uma cena de amor, que é tudo que a gente precisa, disse o ator no encontro desta sexta, 11. A Dneia, Ana Lúcia Torre, finalmente resolveu aceitar a relação homoafetiva do filho e entendeu que não existe cura Gai. Samuel e Cido terminam felizes e dividem a guarda da filha tigrinha com Suzy, Ellen Roche, na novela que termina nesta sexta-feira. Samuel e Cido protagonizam beijo em outro lado imagem, reprodução barra TV Globo.